Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Ontem rolou a minha participação lá no Fit Podcast, o podcast do NOQD. Queria agradecer demais aí ao convite do Fernando, do Zé, do Thiago. A gente ficou três horas conversando, cara, sobre Palmeiras, sobre os mais variados assuntos. Falando da polêmica da Puma, falando sobre a chegada do Tabata, Palmeiras e Goiás, Palmeiras e Atlético Mineiro. Falando também um pouquinho do trabalho de cada um no YouTube. Cara, eu recomendo demais que você assista. Os caras estão começando agora esse projeto de podcast, mas já estão voando e vão cada vez mais longe. Porque são muito competentes e, inclusive, vai ter uma lista de convidados muito legal a partir da próxima semana. Então, o link está aqui na descrição, caso você não tenha assistido ao episódio. Recomendo que assista e se inscreva aí no canal dos parceiros. O Insta Verde, o próprio NOQD, Zé MVVC e também o Jornalismo Alviverde, que é o canal do Thiago. Agradecer demais aí aos caras pelo convite. Foi sensacional. E um dos assuntos que surgiu no podcast são coisas que o pessoal tem me perguntado bastante aqui no Instagram. Também na TV Alviverde, nos comentários. E lá no Avanti Palestra. Avanti Palestra, para quem não sabe, é um canal meu. Está onde quero desenvolver um trampo individual para falar de Palmeiras. O canal já está rolando. Está no começo, mas tem bastante conteúdo legal. O link também está aqui na descrição para você me seguir e acompanhar o trampo por lá. Agradecer a todo mundo que já está por lá também. Mas o pessoal tem me perguntado bastante sobre briga na TV Alviverde, sobre se eu vou sair do canal. E eu acho que eu devo uma satisfação para vocês. Porque quando a gente faz um trampo aqui no YouTube, a gente não fala só do trabalho em si, do futebol em si. A gente compartilha um pouco da nossa vida. Então, acho que vocês merecem saber. O Avanti Palestra, na verdade, ele era o canal Dividida. O Dividida eu tinha criado para falar sobre futebol de forma geral. Mas eu não estou tendo tempo, cara, de assistir a quantidade de jogos que eu precisaria assistir para continuar tocando o canal daquela forma. Na minha vida está muito corrida. Então, eu resolvi mudar para Palmeiras, que é algo que eu acompanho de forma muito mais próxima. E também, futebol brasileiro, eu não quero excluir poder falar de outros times também ali. Então, eu só mudei um pouco a ideia de conteúdo. Mas o projeto ainda é o mesmo. Desenvolver o meu trabalho aqui no YouTube. Ter o meu projeto, ter o meu quintalzinho. Porque aqui na TV Alviverde, a gente faz o canal a várias mãos. Tem bastante pessoas envolvidas nesse projeto. Lá no Avanti Palestra sou eu. E eu sempre tive essa vontade de fazer algo meu, de ter o meu puxadinho. E eu tomei a iniciativa de focar nisso mais agora. Até porque aqui na TV Alviverde, eu não tenho conseguido participar tanto das coisas. Eu tenho deixado de participar dos reacts, de algumas lives. Eu tenho deixado de ir aos jogos, porque a minha vida anda muito corrida. Então, o pessoal perguntou, você vai sair da TV Alviverde? Teve briga, não sei o quê. Cara, briga tem de vez em quando. Briga, discussão. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque se você está num ambiente, com um projeto acontecendo, ninguém briga, ninguém discute, ninguém às vezes se desentende para tentar encontrar qual o melhor caminho, é porque está todo mundo cagando. Então, aqui vira e mexe, tem algumas discussões, tem alguns arranca-rabo aí. Mas é normal, e eu acho que tem que ser assim. Agora, brigar a ponto de sair do canal, discutir a ponto de... Ah, briguei com o Pepe, estou indo embora. Briguei com o Batata, estou indo embora. Briguei com o Cauê, estou indo embora. Agora, esquece, não sei o quê, sair da TV Alviverde. Pode ser que, eventualmente, algum integrante saia porque a vida está corrida, ou porque não quer mais fazer, qualquer coisa do tipo. Agora, brigar a ponto de estragar uma amizade, sair do canal e... Acho que isso nunca vai acontecer, né? Porque a gente respeita muito cada integrante aqui. A gente zoa demais, mas a gente se respeita e se ama como irmão, né? Então, a gente tem uma amizade que eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que nunca vai ter uma briga a ponto de... Ah, cara, briguei, saí do canal, cortei relações e já era. Então, sei que o pessoal pode ter pensado que estava criando outro canal e deixando de participar da TV Alviverde porque a gente brigou, mas não tem nada a ver com isso. Estou trazendo só um bastidor que brigas acontecem, discussões acontecem, mas acontecem até dentro da família, não vai acontecer com um amigo. E, como eu falei, aqui é um projeto, é um trabalho. Quando tem trabalho, sucesso, dinheiro, tudo isso envolvido, muitas vezes as pessoas discutem, né? Querendo encontrar qual é o melhor caminho. E eu, inclusive, estou sempre envolvido nessas discussões porque eu sou chato, porque eu preciso melhorar muitas coisas em mim também, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E esses momentos chegam para a gente refletir e aprender também mais, não só sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui, mas sobre nós também, enquanto pessoas, né? É uma oportunidade de você sempre evoluir a partir de alguns pontos que só algumas situações mostram para você. Então, esses momentos que acontecem desentendimento, qualquer outra coisa, são muito importantes para o crescimento do canal e para o crescimento de cada integrante enquanto pessoa, enquanto profissional aqui, né? É isso. Não estou saindo da TV Alviverde, talvez continue com uma participação um pouco mais baixa do que era antes e estou desenvolvendo o Avanti Palestra puramente por uma ambição pessoal, né? Uma vontade que eu sempre tive e que ela se aflorou ainda mais agora, né? Então, eu decidi dar o primeiro passo, que é sempre o mais importante, começar alguma coisa. E é isso. O Avanti Palestra é o quintalzinho que eu quero desenvolver aqui no YouTube, criado por mim e cultivado por mim. É só isso, beleza? Continuo na TV Alviverde, continuo lá no Avanti Palestra. E onde mais o pessoal me chamar, estou aberto a convites, estou sempre aí para jogo. Beleza, rapaziada? Então é isso. Dê uma passada lá no podcast, assistam lá o episódio, depois me contem o que vocês acharam e também se inscrevam no Avanti Palestra para a gente continuar trocando essa ideia de Palmeiras num outro canal, beleza? Um abraço, valeu, tamo junto e fui!